O Ichigo do anime Bleach empunha uma poderosa Bankai e usa uma máscara Holland. Já o Rimuru é um slime com muitas habilidades diferentes. Para vocês, quem vocês acham que ganharia essa batalha? Os protagonistas de Shonen podem assumir muitas formas diferentes e seus estilos de luta são igualmente diversos. No mundo de Bleach, Ichigo Kurosaki empunha uma Bankai poderosa chamada Tensa Zangetsu, uma lâmina negra que pode lançar ataques de energia. Ichigo derrotou muitos inimigos mais fortes em Bleach e viveu para contar a história. Enquanto isso, em Tensei Chitar Slime, o herói é de fato um slime chamado Rimuru Tempesta. Mas este não é um slime incomum. Rimuru pode absorver muitos outros animais, demônios, pessoas e muito mais para ganhar suas habilidades. Por enquanto agora, Rimuru acumulou uma enorme lista de técnicas de combate, ofensivas e defensivas. E ele vai usá-los na batalha contra o Ichigo. E no vídeo de hoje, pessoal, é sobre o Rimuru vs o Ichigo. Quem vocês acham que venceria? E só para deixar claro, pessoal, as habilidades do Rimuru citadas nesse vídeo são só as suas habilidades que ele adquiriu na primeira temporada. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. A habilidade predador de Rimuru é a habilidade primária, que ele foi visto usado pela primeira vez nos poderosos monstros encontrados dentro de uma caverna. E ele pode usar o seu corpo gelatinoso para se esticar e envolver um alvo, e depois quebrá-lo e consumí-lo tudo de uma vez. Rimuru até fez isso com Veldora, um dragão poderoso. E ganhou a habilidade de assumir a forma do Veldora. Nesse ponto, Rimuru ganhou muitas formas corporais e habilidades graças a sua habilidade de predador flexível. Alguns Shinigami Bleach usam a lâmina Bankai, e eles são enormemente poderosos uma vez que impunham a Bankai, a forma definitiva de uma Zanpakuto. Alguns são grandes como Daiguren, Yorimaru ou Simbosakura Kageyoshi, enquanto a de Itico tem a forma de uma lâmina longa e fina preta, entre outras formas. Não importa a forma, Tessa Zangetsu está entre as armas mais afiadas que existem. Capaz de destruir ou cortar seu caminho através de praticamente qualquer defesa. E Itico pode balançar esta Bankai com grande força para aumentar o seu poder de ataque também. O Rimuru tem a sua própria versão mágica de Siri, ou seja, o grande sábio, que foi evoluindo em seu corpo e pode analisar o seu inimigo. Ele tem a vantagem sobre os outros personagens de anime e Sekai, porque ele pode pedir ao seu guia interno do computador uma análise de qualquer magia. Embora o grande sábio não sabe absolutamente tudo, é altamente capaz de se referir ao conhecimento existente e pode analisar cuidadosamente um item, poder ou pessoa para fornecer detalhes claros para Rimuru. Isso ajuda Rimuru a descobrir como derrotar seus inimigos sem matá-los. Muitos dos heróis de anime mais poderosos são rápidos, e isso inclui Itico também, que tem uma velocidade extrema. Ele está longe de seu tipo bruto desagetado. Em vez disso, ele é capaz de realizar a etapa do flash, o que significa que ele pode mudar rapidamente de um local diretamente para o outro. Com essa velocidade, Itico pode se esquivar de ataques do inimigo, ou flanquear o oponente e pegá-los de surpresa. Itico pode ficar cada vez mais rápido conforme ativa sua bankai e suas outras habilidades. O suficiente para rivalizar com todos os vilões de Bleach em mobilidade total. Rimuru pode acessar uma variedade de técnicas elementares, uma vez que absorveu muitas criaturas e pessoas diferentes para adicionar o seu arsenal. Entre outros feitiços ofensivos está Trovão Escuro, que combina raio escuro com partículas de controle. Quando essa técnica é usada, Rimuru libera relâmpagos incrivelmente poderosos por todo o campo de batalha, e ele pode focalizá-los em um único alvo. Se assim desejar, isso pode causar muitos danos a um único alvo. O Itico tem mais do que uma lâmina de sua espada à sua disposição para uma luta como essa. Ele também pode usar o ataque à distância conhecida como Gensuga Teixo, que aumenta à medida que Itico usa a sua bankai e a sua máscara Roland. Itico costuma disparar essa técnica de espada e arremessá-la direto no inimigo, causando muitos danos. Outra opção é que Itico envolve o Gensuga Teixo em torno de sua lâmina bankai e ataca com ela à distância. E como o que Rora notou, isso aumenta muito o poder de Bankai de Itico. O corpo de Rimuru é muito mais durável do que parece. Na verdade, ele nem mesmo precisa usar feitiços ou poções de cura dedicados em si mesmo. Em vez disso, ele usa várias de suas características corporais para se tornar resistente a danos, incluindo a regeneração. Alguns personagens de anime regeneram sua carne mais rápido do que os outros. E Rimuru está entre os mais rápidos. Ele pode curar rapidamente qualquer ferimento que sofra e pode fazer isso mais de uma vez em uma luta. E isso ajuda ele por ele ter um corpo viscoso sem ossos, órgãos ou vasos sanguíneos. E ele se torna vulnerável a danos. Depois de um ponto na história de Bleach, Itico precisava mais do que a sua bankai e o Gensuga Teixo para lutar contra seus inimigos. Ele tem um rolo interno que se manifesta. Itico aprendeu a controlar esse poder. É uma parte vital de seu estilo de luta agora. A máscara rolo de Itico aumenta muito a sua velocidade, atingindo o poder e resistência. E seu poder continua a crescer. Ele ainda aumenta o poder do seu Gensuga Teixo, mudando sua cor para preto com contorno vermelho. Os fios de aranha pegajosos é uma habilidade que Rimuru usou bem no início do anime. E certamente tem seus usos. Em um ponto, Rimuru comeu uma aranha mágica gigante e ele aprendeu como criar telhas inteiras feitas de fios de aço ultra resistentes que podem prender os seus inimigos. Esses fios podem manter a vítima num lugar ou separá-los. E se o inimigo estiver preso nas terras de Rimuru, eles serão vulneráveis a qualquer coisa que Rimuru possa usar para derrotá-lo, como trovão escuro, cortador de água e muito mais. E a conclusão pessoal é que Rimuru Tempesta é o vencedor. O Itico é um protagonista shonen poderoso com certeza, mas em uma história como o Bleach, o equilíbrio é essencial. Bleach e seus primos shonen procuram desafiar as probabilidades e a força de vontade e gradualmente se torna mais forte enquanto supera os desafios. E Rimuru, por sua vez, segue um caminho diferente. Ele ganha poderes infinitos e os usa para fazer um mundo melhor. Resumindo, as regras funcionam a favor de Rimuru e Itico pode lutar decentemente, mas não pode vencê-lo, mesmo com a sua bancai e sua máscara rolo. O Itico só pode causar ferimentos temporários em Rimuru e evitar o pior dos contra-ataques de Rimuru. Em algum ponto, Rimuru pode configurar os fios de aranha para prender o Itico. Em seguida, golpeá-lo com trovão negro, cortador de água, também pode absorvê-lo com o predador e muito mais, até que o Itico seja finalmente subjugado. E esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso pessoal e até o próximo vídeo aqui no canal.